Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva. E que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta terça-feira, dia 30 de novembro de 2021, está no Salmo 1, versículos do 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada a beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Meu querido, minha querida, a felicidade vem de uma vida de obediência a Deus, sabia? Sim, Ele quer o nosso bem e quando o obedecemos, Ele nos abençoa com felicidade. Ele ama a Deus, encontra a verdadeira satisfação, encontra a felicidade em fazer o bem. Saiba que podemos ser felizes mesmo no meio de sofrimento de grandes dificuldades. Sabemos que nossos sofrimentos são passageiros e que no fim teremos a vitória. Deus recompensa quem se mantém firme até o fim, mas para aqueles que buscam felicidade em Deus, nas coisas que agradam a Deus e não nas circunstâncias da vida. E como hoje o tema é felicidade, podemos também dizer que tudo o que fazemos na vida, no fundo, é em busca de felicidade, não é mesmo? É sentir-se bem, contente, realizado. Por isso estudamos, trabalhamos, buscamos estar sempre firmes na fé, construímos família e vamos em busca do que queremos. Mas nesta jornada em busca da felicidade, sabemos que não é fácil, pois encontramos pelo caminho muitos obstáculos, obstáculos estes que tentam nos desviar de nossos objetivos. Mas rapidamente falando, podemos destacar algumas formas que auxiliam a termos sim uma vida mais feliz. A gratidão, por exemplo. E dela já falamos anteriormente. Ela faz parte da receita para a felicidade, pois um dos principais motivos de nos sentirmos infelizes é que nunca estamos satisfeitos. Pois o ser humano é sim um ser insatisfeito, por natureza, quer sempre mais. A gratidão é sim uma solução nesse sentido, ser grato por cada coisa que temos. Devemos também ter propósitos de vida, coisas que são realmente importantes para você e façam que você queira levantar todos os dias para viver com vontade, com alegria, com muita disposição. Algo que traga sentido, motivação para a sua vida. Por exemplo, o convívio com a família, com os filhos, o trabalho. Alguma atividade dentro do seu lar mesmo que você goste de fazer. Enfim, cada um tem suas motivações. Tenha também bons relacionamentos, pois o ser humano é um ser social. Gosta de estar em contato com outras pessoas. É importante também ressaltar a importância da qualidade do relacionamento. Não é qualquer tipo de relacionamento. Nem todo relacionamento são bons relacionamentos. Busque pessoas que acrescentem conteúdo na sua vida e não o contrário. Enfim, devemos estar certos que a felicidade é alcançada conforme vivemos. Não basta ficarmos esperando que ela aconteça. Devemos, sim, escolher encontrá-la nos mínimos detalhes em tudo que fazemos ao longo da vida e em nosso dia a dia. Amém? Agora eu lhe convido com muita alegria, com muita fé, para vivenciarmos este nosso momento tão especial de oração. Obrigado, Senhor, por este novo dia. Obrigado por este maravilhoso e lindo dia. Portanto, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui aos vossos pés, colocando minha vida em vossas mãos por meio desta prece que eleva o vosso coração. Ocedei-me, ó Pai de amor, a graça de que minha prece não seja pesada de lamúrias, petições, lágrimas, mas repleta de confiança, assim como o rei David disse. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faça pousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para a minha vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a felicidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Assim, Senhor, seja esta a minha oração, cheia de certeza, cheia de confiança de que estás comigo. E sei que nada me faltará, porque vós sois o meu tudo. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia e não se esqueça que o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E um ótimo dia.